Primeiro queria parabenizar pela sessão, acho que foi escolhas massas de filmes e em sequência ficam mais potentes ainda. Onde é que eu começo, né? Eu acho que essa possibilidade da gente estar junto aqui é muito importante porque é nesses contos que a gente se acha menos feio, sabe? E eu explico assim, porque várias coisas fazem com que a gente não se veja e essas coisas são muito propositais, elas têm um sentido, né? Existe um projeto e eu acho que isso deve ficar muito claro, né? Existe um projeto para que a gente não se veja. E isso não é uma coisa tão clara, não. Isso é uma coisa muito fina, é um projeto muito sofisticado, né? E isso tá em todas as instâncias, né? Tá em eu me ligar dois dias atrás que não sabia o nome dos meus bisavôs. Não sabia. E aí nisso tá tudo instalado na nossa vida, né? A ideia de que o lugar que a gente mora é feio, a ideia de que aonde a gente se situa é ruim assim. E o cinema, por vezes, é só uma máquina de construção disso, né? Da mesma forma como ele pode ser uma máquina de desmontar isso, né? E esse processo de descolonização que tanto estão falando agora, como se fosse uma novidade, não é uma metáfora, né? Não é uma ideia muito longe. Ela existe agora, né? Quando a gente vê esses filmes, por exemplo. E isso é uma coisa muito forte. Mas, ao mesmo tempo, Lincoln, me deixa essa questão ligada na cabeça sobre qual é a importância de fazer cinema no contexto que a gente tem hoje, né? Nesse contexto de pandemia, nessa situação em que nos encontramos. Eu tive... Primeiro eu queria contextualizar que o meu mestrado foi sobre esse filme que passou do Adelaide. Então, acho que depois dele e do montador, eu sou a pessoa que mais viu esse filme. Porque eu fiz uma decupagem dele, cena a cena, pra desmontar o Adelaide e entender como é que ele funcionava. Porque, pra mim, foi uma coisa muito potente. Ver o branco sai e preto fica pela primeira vez. Foi uma inquietação na sala de cinema, como eu nunca tive, assim, com nenhum outro filme. E na minha dissertação, eu cito o texto lá do Lincoln sobre um cinema pedreiro. Eu acho que é uma coisa, um achado pra mim, aqueles poucos parágrafos, porque mistura duas coisas que me interessam, né? Eu sou arquiteto e urbanista e me formei em cinema na sequência e fiz um mestrado em comunicação. E o cinema pedreiro me mostrou duas coisas muito claras, assim, que as duas profissões pra que eu me formei tinham um serviço ao burguês, claramente. É, o arquiteto trabalha e foi pensado... O arquiteto foi pensado pro burguês. É diferente. A tecnologia é para a burguesia. Então, eu tenho evitado falar essa palavra arquitetura, inclusive. Assim como o cinema nasce no contexto, também, de observação do oprimido, né? Em todas as instâncias, né? E aí, assim, a que nos servem essas duas tecnologias? Assim, é uma primeira pergunta. E, na verdade, assim, a gente pode muito bem usar isso hoje, né? E eu acho que... Me toca essa questão aí que o Lincoln fala de... Ah, exclusivo. Ah, vai pra quem, né? Vai pra quem que vai ver esses filmes, né? E é uma questão que me fica, assim, porque eu tenho desistido de fazer cinema, simplesmente porque não tenho como viver disso. Porque não tenho condições de viver isso. Eu abri uma empresa, não dei conta. Assim, é tudo cifrado, os editais são condicionados, a política aqui no estado é ainda mais desastrosa. Eu vivo num estado que é um dos mais desiguais do Brasil, que é um dos países mais desiguais do mundo. Eu vivo no Ceará, em Fortaleza. Não sei de vocês quem conhece aqui, mas a gente tem 16 dos bilionários na última lista da FOB estão aqui. E aí, quando você vai ver esses caras, quem são, são exatamente quem tomam os terrenos dos selvagens, como dizem, dos originários, né? E eu acho que essa pauta que é tratada desde o filme Mutirão, do acesso à terra e da demarcação da terra é primordial e deve ser falada como tal, assim, da sua importância. A questão é retomada das terras. Porque a luta é pela propriedade, já que eles falam nos termos de propriedade, né? E que separam o que é a natureza da gente. A gente sabe que é a mesma coisa. Então, a terra sou eu, é outra lógica. Mas se é essa a lógica, todo esse espetáculo é montado em função de que a gente não saiba que a terra é nossa. De que a gente não saiba que a gente é também povo originário, assim como eu sou o caboclo, que é uma ficção do que é o indígena, né? E eu acho isso importantíssimo de se pautar, né? Porque as imagens têm uma força muito grande, né? Eu vi que o Vitor estava aí, o Vitor Mello. Não sei se ele ainda está. Mas, assim, uma vez estava fazendo um memorial para a Diracema, aqui em Fortaleza, e a parte mais criativa de tudo aquilo é o Poço da Draga, que é uma comunidade que é como se fosse um vetor de criatividade para a cidade inteira. Tudo de original surge lá, né? Como em toda quebrada, como em toda periferia. E eu descobri umas imagens do começo do Poço da Draga que atestam que eles existem há mais de 100 anos, que atestam que aquilo tudo é deles, sabe? Só que é isso, as imagens custavam, cada uma, R$ 1.500,00, pelo pesquisador. Então, as imagens têm preço, né? As montagens têm preço. E eu fico naquela, assim, pensando nessa lógica de hoje, que a gente vive nesse simulacro o momento todo, e que essas duas coisas se embatem, né? Parece que está tudo cada vez mais a flor da pele, sobretudo com as pandemias, né? Que o simulacro é ainda mais forte, né? A gente está aqui, entre nós, nos visualizando dentro de uma simulação. Isso nada existe. Eu não estou tocando nenhum de vocês. E isso impede que a ideia de uma ação direta aconteça, de alguma forma, sabe? Facilita e impede uma mão dupla. Isso impede de que a gente viva no mundo num contexto de realidade, e não de hiperrealidade, como diria o de lá que seja. Eu acho importante a gente tratar desses termos, né? E já trazer a discussão a esse nível, porque é numa função de transformar as coisas, porque a realidade da forma como está não dá. Eu não acredito nesse projeto de nação. Eu acredito que há várias nações, assim como a minha nação, assim como a dos Tremembés, dos Pitaguaris, dos Tupinambás, as nações do Congo todas que foram transferidas para cá. E que os nossos procedimentos e os nossos trabalhos se abram para isso, né? Para a descoberta dessas nações singulares. Você falou um bagulho, eu vou pegar um gancho do que você falou no final, que é uma fita de... você estava falando dessa imaterialidade do bagulho, né? De não estar trocando essa ideia e tal. Tem uma mão, assim, que um parceiro me falou uma vez, que eu acho que... Eu passei a ter uma outra visão, assim, também dessa não materialidade, assim, que é a fita das palavras, né, mano? As palavras existem, assim. E as palavras não têm volta, tá ligado? E eu acho que nós poder estar trocando uma ideia, poder estar trocando conhecimento, tá ligado? Porque senão qual o sentido de fazer um trabalho de mestrado, qual o sentido da aula, assim, tá ligado? Nós poder estar trocando uma ideia de progresso, no sentido... Progresso não, porque é uma palavra horrível, mas tipo de possibilidade entre nós, tá ligado? É muito... muito real pra mim, tá ligado? Tipo, é real, quase tão real que eu consigo pegar, assim, o bagulho, porque... É... Eu, com 30 anos, até 25, e falo isso assim, ó, tipo, ó, meu coração até acelera. Até com 25 eu não acreditava muito nisso, não, tá ligado? Tipo, de que servia pra alguma coisa, assim, tá ligado? Era tipo um chute muito no... no escuro, assim, fazer filmes, tá ligado? Tipo, é... Então, ainda mais assim, tipo, pensar um bagulho que seria, tipo, é... Se eu quisesse experimentar, tá ligado? Ou só, tipo, não, vou ficar sem fazer nada, e daí vai sair meus filmes. Não existia essa possibilidade pra mim nunca, desde o início, tá ligado? Sempre existiu trabalho, trabalho, tem que trabalhar, tem que trabalhar. E eu acho que nós estamos vivendo um momento, e aí, é... Até de políticas públicas tem influência direta nisso, que é um bagulho de conseguir acessar uns espaços, assim, de... Que não estão preparados pra nós, e por isso a gente é muito violentado, assim, tá ligado? E reproduz várias dessas lógicas que você falou. Porque é isso, nós estamos nesse não lugar, né? Esse lugar que foi nos tomado, assim, né? Nós, ainda, enquanto indígena, então, tipo... Você acessar, tipo, um prédio e tal, assim, a arquitetura já grita na sua cabeça, já tá batendo, jogando pedra na sua cabeça. Se você tá ali ouvindo, às vezes, palavras que você não entende, tá ligado? E olhando pessoas que não tem nada a ver com você, que são feias, tá ligado? Porque nós é bonito, assim, essas pessoas que você não consegue se reconhecer, de falar, assim, de caralho, tipo, mano, tô... Acredito muito nessa coisa do aprendizado do espelho mesmo, assim, tá ligado? De palavras que vem de pessoas que nós consegue, tipo... O espelho mesmo, o bagulho bate e volta, assim, tá ligado? Tipo, ficar refletindo, assim. Eu acho que... Eu, aí, pode ser uma visão particular, mas eu acho que a gente tá vivendo um momento, assim, tá ligado? Que independe, inclusive, de governo e de política institucional, tá ligado? Eu acho que é o mínimo que foi feito, tá ligado? Durante os governos petista e tal, não sei o quê. Mas tem a ver com o bagulho, assim, de, tipo... Pensa, assim, vários de nós, assim, que estão com a saúde mental destruída, que era, tipo, uma visão, assim, de, tipo, mano, ou é isso ou não é, tá ligado? Às vezes, literalmente, tá ligado? Tipo, eu tive parceiros que se foram dessa vida, assim, tipo... Então, é... Eu acho que nós tá vivendo um pouco isso, assim, tá ligado? Tipo, e... Acredito que, tipo, o cinema, essa ferramenta da... Da imagem e do som serve um pouco pra isso, pra nós reafirmar isso, tá ligado? Pra nós conseguir comunicar de alguma forma com os nossos, assim, de falar, ó, possível, é possível. Ei, é possível, tá ligado? É possível, mano, ó, é possível, é possível, parceiro, ó. É possível isso aqui, tá ligado? Tipo, olha que filme, mano, mal barato, nem usou dinheiro pra fazer, tá ligado? Nem... Olha o filme dessa... Olha o jeito que é o filme, a câmera treme e tal, é possível, tá ligado? É filme. E aí, tipo, nós fica meio que, assim, tipo, num... Pra mim, eu acho que até era um discurso didático de possibilidade, assim, né? Então, acho que serve um pouco pra isso, assim. E aí, particularmente, também acho que nós tá... Não sei pra onde vai essa fita, assim, que eu vou falar agora, mas é... A gente tá num momento de... Que ainda é um discurso de possibilidade, mas de ter ferramentas que os nossos não tiveram, tá ligado? Às vezes nem, tipo, mano... Aí eu vou falar de novo do acesso à universidade, tá ligado? Tipo, quantos... Vocês são professores universitários também? Quantos filhos são a primeira geração que vai pra universidade? Quantas pessoas que vai ter esse tipo de questionamento, Ou esse tipo de ideia que nós tá trocando agora, tá ligado? Tipo, de... É... E não é um bagulho assim, é uma ideia que nós troca e que não te põe num lugar de, tipo, Mano, você é mais inteligente que é seu vizinho. É até interessante ver esse filme do Coutinho, por exemplo, que tem um pouco isso, né? O cinema brasileiro sempre tem interesse, assim, em separar, tipo... Trabalhadores, pobres... Tem pobres inteligentes. Ah, mas tem esses que são só pobres e vivem a cultura dos pobres, tá ligado? Tipo, isso é muito marcado no registro que a classe média e a burguesia faz de nós, tá ligado? Historicamente, nessas imagens. E aí, tipo, você se contrapor a isso, é muito fácil, assim, mano, tá ligado? Tipo, é um movimento muito simples, assim. Às vezes eu vejo, por exemplo, aí o filme do Orde de Lei, né, na sequência que vocês colocaram. Tem muito isso, você vê que é um bagulho em maré, avacalhar, tá ligado? Tipo... Às vezes botar filme no título também é pra avacalhar, tá ligado? Tipo, é... É olhar o quão patético é essa imagem dessas pessoas que se acham tão diversas, mas são tão parecidas, tá ligado? E nós se olhar, virar pro lado, olhar entre nós, ver nossas pesquisas, ler nossos trabalhos, ver nossos filmes e falar Caralho, mano, tipo, olha a diversidade disso aqui, mano, tá ligado? Olha a diversidade, por que eu não tava conseguindo ver e tal? Eu acho que o cinema, ele dá um pouco mais de acesso a essa diversidade nossa, assim, tá ligado? De nós ver as ideias, ver a individualidade, ver a coletividade, ver as organizações, tá ligado? E aí eu acho que é isso, nós temos na mão essa ferramenta, tá ligado? Que vários dos nossos não tiveram, mas ainda, de alguma forma, seja ao se olhar no espelho, ao ver os seus traços, tá ligado? Ao você ouvir uma palavra da sua mãe, da sua bisavó, você descobrir o nome da sua bisavó, do seu bisavô, de alguma forma aquilo chegou, tá ligado? Aquilo perpassou, assim, tá ligado? Nós não temos que ficar trabalhando nessa lógica de presente, passado e futuro, assim, né? E eu acho que os filmes que nós fazemos, ele passa um pouco, atravessa tudo isso, assim, tá ligado? Ele atravessa isso, e pode não ser material, pode ser... Isso que eu tô falando pode não ser material, mas eu sinto que eu quase consigo pegar isso, tá ligado? Não sei se vocês sentem também. É um bagulho assim que, tipo, eu acho que nós tá num momento de possibilidade muito grande, assim, tá ligado? Onde as coisas estão escancaradas e, às vezes, você olha pro lado e não vê uma diferença entre alguém que apoia o governo e entre alguém de esquerda que, sabe, tipo, tem um discurso X e tal, não sei o quê, você fala... Ah, então... Tem outras coisas aí, né, que aproximam essas duas visões e tal. E eu acho que nós tá tendo uma oportunidade um pouco de, tipo, de afunilar os bagulhos, assim, né? Eu sinto que a pandemia fez isso, tá ligado? De uma forma bem dolorosa. Afunilar mesmo, assim, tanta gente fazendo sua passagem, tá ligado? Desse plano. Mas, às vezes, das relações. Quem que tá próximo mesmo? Quem que tá organizado mesmo? Quem são os grupos de apoio mesmo? Quem que te ajuda oferecendo um trampo? Quem que você vai ajudar oferecendo um trampo, tá ligado? Eu acho que afunilou um pouco isso e, tipo, eu já fiz parte de organizações, de ocupação, esses bagulhos. E eu sinto que, dentro de organizações, é um momento onde você sente que o bagulho tá rolando, tá ligado? Quando você percebe, às vezes, que quem tá colando só pra brincadeirinha sai, tá ligado? Quem tá só pra... Tá ligado? A missão, eu acho que é nós sobreviver. É olhar pros nossos, assim, e falar, ó, puta, vamos cuidar, fazer isso, cuidar mental, cuidar do físico, tá ligado? Vamos se organizar, firmeza, não dá pra se organizar agora, vamos pensar, vamos trocar ideia, enfim. Eu acho que os filmes, pelo menos os filmes que eu quero fazer, que me interessam fazer, seguem um pouco nessa linha, tá ligado? De fazer política, assim, de fazer, tipo, de tá organizado, tá ligado? De, pras pessoas que trabalham comigo, ver enquanto discurso de possibilidade, não só financeira, tá ligado? Que também é um bagulho que nós pode ir e, às vezes, pode ser um caminho sem volta. Então, de possibilidade, assim, tá ligado? De, às vezes, descobrir, ah, então isso é uma câmera, isso é filme, tá ligado? Enfim. O cinema, pra mim, ele é muito didático, assim, é a forma que eu leio, tá ligado? Eu não sou uma pessoa que faz muita leitura, assim, né? Eu não li muito livro na vida, aprendi a ler, tipo, como fala? Deixei de ser analfabeto funcional com vinte e poucos anos, assim, de entender, tá ligado? Alguma coisa. Mas eu sempre vi filme, tá ligado? Sempre, nós é sempre invadido por imagem e som. E eu sempre li aquilo de alguma forma, assim, sempre tentei ler, assim, e meu tio, que era uma pessoa que era um motorista e depois foi trabalhar em produtora, e aí ele começou a olhar os sets de filmagem e descobrir as coisas, ele veio e trocou uma ideia comigo, e aí eu comecei a ler mais, e aí, tipo, às vezes, uma imagem de um filme ruim diz mais, às vezes, do que um filme que se pretende ser político e tal, não sei o que, tá ligado? Tipo, enfim, eu acho que serve um pouco pra isso, assim, tá ligado? Pra registro dessas coisas que podem não parecer material, mas a gente consegue pegar, tá ligado? Mas também pra gente ter discurso de possibilidade, autonomia e de leitura de mundo, tá ligado?